Olá, bem-vindo ao Ricardo Motto Entrevista aqui pela TV Pajussara. Esta semana o nosso convidado é o promotor Jorge Doria, titular da Promotoria de Justiça de Urbanismo da Capital. Vamos falar sobre o plano diretor, sim, mas antes, tocar em alguns pontos que são essenciais. Começando, doutor Jorge, muito obrigado. Eu sei que o senhor participou ativamente da questão da investigação e das negociações para que se chegasse a um acordo com a Braskem. Importante essa negociação, muitas vezes não reconhecida por uma parcela da população. Mas, mais uma vez, há uma reclamação, um protesto dos moradores que ainda não foram, enfim, de alguma forma atendidos naquilo que eles têm direito. Esse protesto, o senhor considera justo em relação à demanda que é o tempo? Eu diria que parcialmente sim, Ricardo. Primeiro dizer que esse crime, digamos, que foi cometido aqui em Maceió, ele é sui gêneris no mundo. Os efeitos dessa maldita exploração causou impactos grandiosos e, assim, incalculáveis e irreversíveis. Não só para os moradores daquelas localidades, como todos os moradores da cidade, eu diria até do Brasil, do mundo. Além disso, ele causou severos efeitos à ordem urbanística de uma forma geral. Eu digo até sempre, fazendo uma ilustração, é como se um corpo humano fosse, de repente, decapitado, perdesse seus braços, suas pernas e, assim, ficou Maceió sem os seus bairros. E isso não precisa dizer, não é, dar de todo esse impacto. Mas, com relação aos moradores, Ricardo, é bom que seja dito que, você bem falou, um acordo que foi feito, fala-se muito desse acordo. Ele alcançou, eu diria assim, a grande, digamos, virtude desse acordo foi ter encurtado a linha do tempo, a linha do tempo para que essas pessoas que foram vítimas, não é, os moradores, digamos, que nós distribuímos as nossas ações, assim, de proteção dos moradores, depois proteção e recuperação da ordem urbanística e das empresas, dividimos e, assim, estamos trabalhando há dois anos ininterruptamente, dia e noite, buscando os melhores caminhos para a solução. Então, esse acordo, as pessoas, às vezes, não entendem bem porque ele não foi um acordo para, assim, definir já os valores individualmente das pessoas de PSI. É um acordo que a própria legislação define, né, numa ação civil pública, que tem um espectro de proteção de interesses difusos e de todos de uma só vez. Então, veja bem, então, essa ação que chegou a ser ajuizada pelo próprio Ministério Público, ela, por certo, demoraria 10, 15, talvez até mais anos, como se sabe aqui, né, assim, esses atrasos que os processos sofrem com essas questões. Então, o que é que foi feito? Nós conseguimos, né, com muita luta, discussões, que a empresa, primeiro, até que reconhecesse que foi responsável. De certa forma, isso já foi... Ela não reconhece, né, diga-se para a senhora. Oficialmente, não. Oficialmente, não. Mas para... Na prática, sim. Na prática, para fim do acordo, isso foi um acordo. Eu digo conquista, não é porque seja bom para a empresa, não, para as pessoas. Exato. Porque o que é que aconteceu? Então, ao invés dessa ação, né, ter seu caminho normal com esses 10, 15 anos, com recursos, protelações nos tribunais, no Supremo, esse acordo permitiu que essas pessoas, em menos de 3, 4 meses, as vítimas que nós lamentamos, somos soledades, sofremos com elas, essas pessoas pudessem ter a oportunidade de, em muito menos tempo, ter acesso a essas indenizações possíveis, que, logicamente, jamais aplacarão o sofrimento de todos com relação a esse fato. Muita gente está perdendo um pedaço da sua vida ali, né, no bairro do Pinheiros, Bebedouro, Bom Parto, Mutange. Ou seja, eu entendo até essa pressão das pessoas, aquelas que não foram atendidas, mas é importante entender isso. Se não fosse esse acordo, essa situação hoje seria muito mais trágica. Não tenho a menor dúvida. Então, nós ficamos muito, né, digamos, até felizes e entendendo que estamos alcançando, né, o êxito desejado, que era possibilitar exatamente que os moradores pudessem, né, receber suas indenizações no menor espaço de tempo. E isso está acontecendo. Então, é evidente que, como é um universo muito grande de pessoas, e há um relatório... Quantas mil pessoas, ou quantas mil famílias envolvidas? Não, em termos de imóveis, são 10 mil imóveis, aproximadamente entre 50, 70, talvez até mil pessoas, considerando as famílias. Então, é um caso muito complexo e que está havendo um relativo avanço, nós entendemos, no andamento, né, que a gente chama do fluxo, no sentido de que os cronogramas sejam cumpridos. Porque existe um cronograma, para você ter uma ideia, Ricardo, e eu espero que isso seja cumprido e será, que no fim de 2022, todas as pessoas receberam suas indenizações e outros direitos. Porque, além dessa questão dos moradores, nós também fizemos um outro acordo, que é sócio-urbanístico, que nós chamamos, que é exatamente voltado para todas as ações necessárias de restauração, de recuperação, enfim, do que fazer com esses espaços vazios e... A gente vai chegar a esse ponto que eu considero absolutamente fundamental. Não ter uma parte da cidade que vai virar um deserto, né? Afinal de contas, é uma parte, digamos assim, nobre, né? Toda parte da cidade é nobre, mas, enfim, é uma região extremamente habitada e que vai ficar deserta. Mas, antes de tocar especificamente nesse ponto, doutor Jorge, é possível acelerar? O senhor acha que se a Braskem dispuser mais pessoal para essas negociações, pode-se, sim, acelerar esses acordos? Evidentemente que sim, Ricardo. Eu queria repetir e passar essa mensagem para os moradores. Hoje, essa discussão, né, que gerou até esse protesto, isso é natural dos movimentos. Nós estamos, digamos, afeitos a todas essas dinâmicas e até nos aliamos a essas atividades no sentido de buscar cada vez mais a celeridade para o pagamento dessas indenizações. Se volta a dizer, não é o que se vai aplacar todas, digamos, essas angústias e sofrimento. Então, para tanto, Ricardo, e a comunidade sabem um pouco disso, nós já fizemos alguns aditivos, digamos assim, em negociação com a empresa, que a gente também não pode impor a empresa, isso são discussões. É um acordo, porque ou faz o acordo ou leva para a justiça, na justiça demora. Então, nós temos que ter aquela habilidade necessária, né, que as instituições e os seus membros têm, de buscar o melhor caminho. Porque não adianta também uma grande demanda sem um resultado prático. Então, eu diria que nós estamos avançando, criamos agora uma nova resolução, que é como se fosse um adendo ao acordo, estabelecendo fórmulas mais transparentes e mais vantajosas de cálculos dos valores das indenizações, que as pessoas reclamam muito dos valores, bem como assim o andamento desse fluxo. Então, o Ministério Público não para um só minuto na busca dessa pressa, digamos, em que todos sejam atendidos para que, pelo menos, esse sofrimento seja minimizado. Aplacar. A gente volta daqui a pouquinho, ainda com esse tema, doutor Jorge, para definir exatamente o que é que pode ser feito com aquela... Porque é uma área imensa da cidade. O que é que pode ser feito? Há várias propostas de transformar aquela região numa área de produção de alimentos, por exemplo, não sei se é o caso, em parques. Daqui a pouquinho o senhor fala. Até já. Aplacar.